Esse sim vai fazer o seu coleiro foguear e abrir canto com certeza É o remédio para fazer o meu coleiro abrir canto Melhor remédio para fazer o meu coleiro cantar muito Ou melhor estimulante para fazer o meu coleiro abrir canto Dá uma olhadinha nesse coleiro como que ele está aqui Olha o comportamento desse coleiro comigo É um passarinho pessoal E ele está frio E porém ele está frio, ele tem um comportamento totalmente diferente O passarinho fica um pouquinho mais assustado quando você sai com ele para fora Ele não se comporta daquela forma que você Quando ele está quente e cantando firme Aí você está com esse coleiro frio, está com esse papacapim frio aí sem cantar há muitos tempos Eu vou mostrar o bicozinho dele, vou deixar aparecendo um vídeo aqui para vocês verem o bico desse passarinho O passarinho, ele passa seis meses cantando e seis meses parado Então esse passarinho aqui, ele está no seu período agora de descanso Às vezes tem muita gente que coloca esse ditado como que fosse Algo ali que vai fazer realmente o seu passarinho cantar do dia para a noite Pessoal, a gente sim usa essas suplementações para estar fortalecendo a ave, para estar reponhando vitaminas Ou seja, você que não dá banho de sol todos os dias no seu passarinho Ou seja, você que não deixa sua ave sempre ali com uma boa alimentação completa A fonte de calça, o canjiquinha que eu vou mostrar para vocês aqui é a alimentação para o coleiro e para o papacapim Daqui a pouco eu mostro para vocês até no final desse vídeo Eu vou explicar sim manejos e também vou passar um alimento aqui que vai ajudar demais para o seu passarinho Sim, ele foguear com o tempo, o alimento ele vai te ajudar com o tempo Mas ele não vai fazer milagre Só que muita gente fica abafada com um coleiro que está frio aí sem cantar por muito tempo Ele já está mais de três meses sem cantar É o resultado desse passarinho aqui que está dessa forma sem cantar há mais de três meses Mas porque está no descanso dele Daqui a uns dias vocês vão ver o desempenho dessas aulas aqui Ele tem a sua época de cantar e tem a sua época também de descansar Bom, compartilha esse vídeo para muitas pessoas ver esse vídeo também E deixa aqui a descrição de vocês para vocês não se perderem do conteúdo Deixa o like, o joinha de vocês A primeira coisa de tudo é paciência Vocês precisam de paciência O coleiro, o papacapim, ele tem sim a sua época de cantar e tem a sua época de descanso Então assista esse vídeo inteiro para vocês entenderem tudo O que você deve fazer com esse coleiro aí, com esse papacapim Para ele começar a cantar Muita gente fica abafada, coloca fêmea O passarinho começa a chamar, começa a chamar, começa a chamar Aí daqui a pouco entra no repasso de penas Aí você fica se perguntando Por que meu passarinho está passando por um repasso de penas? Será que foi alguma coisa que eu dei esse passarinho que fez dessa forma? Alguma coisa não, mas foi algo que você fez de errado Ou seja, você movimentar ele muito Você começar a movimentar esse coleiro Começar a movimentar esse papacapim para muitos locais E acaba que o passarinho para essa muda ali para foguear E quando ele para essa muda, ele acaba entrando pelo repasso lá na frente Ou você colocou o fêmea nele, ou você ligou um piado Quando ele terminou a muda e fez toda essa muda dele aqui Como vocês podem ver, esse passarinho está bem lisão de pena Mas ele não finalizou a muda dele, está na mudinha de bico Como vocês veem aí na imagem Ele está na mudinha de bico, o bico um pouquinho descascado E esse passarinho ainda está passando pela muda, está no descanso dele Ele não é máquina, tá pessoal? Porque quando chega o período da reprodução O período da temporada deles Eles cantam sem parar, o passarinho parece uma máquina Não para de cantar, é o dia todo encantando demais Então vocês vão ver o desempenho dessa ave aqui Eu vou mostrar para vocês A gente se perde nisso aí Ah, eu tenho um coleiro, tenho um papacapim aqui E ele não está cantando Já fiz de tudo, já fiz manejo O passarinho não levanta nem com fêmea Porque você está colocando fêmea no horário errado Se você começa a fazer esse tipo de manejo com fêmea Quando o passarinho está frio e não é casado Você atrasa mais esse coleiro E o passarinho passa muito tempo sem cantar Aí você fica abafado pensando em vitaminas Pensando em remédio para fazer o passarinho cantar E esquece da alimentação do seu coleiro papacapim Esquece de dar um banho de sol Esquece de abrir ele na frente da sua casa Coleiro papacapim como outras aves também Eles são igual criança Quanto mais você mexe com ele, quanto mais você anda com ele Ele fica alegre e fica ali com vontade de cantar Então às vezes você tem um coleiro ou um papacapim E você só pensa em remédio E não se preocupa com a alimentação Como vocês podem ver ali Tem canjiquinha Ali tem a fontezinha de calça para ele Casquinha do ovo Aí aqui tem canjiquinha Aí ali tem a estrusadazinha dele Tem a misturinha dele também Aí você não se preocupa em dar uma boa alimentação para ele Não dar uma coisinha verde para ele Como um giló, como um pepino Não coloca uma barreirinha para ele Não coloca ele no sol Aí pensa em fêmea Aí coloca o passarinho na fêmea O passarinho no canto Trava por muito tempo Porque existe dois coleiros Tá pessoal Existe aquele coleiro Que ele apronta com a fêmea Aquele coleiro Que ele é dependente de fêmea Ele precisa daquela fêmea Para se desenvolver Para abrir canto E existe o coleiro Que ele é de fibra Ele vai só no piado Ele vai só no piado de longe Tá pessoal Ele levanta só no piado de longe Só que quando o coleiro Já finaliza Muda de penas E muda de bico O coleiro Quando ele está dessa forma aqui Ele só precisa de banho De sol Boa alimentação Todos os dias Pela manhãzinha Se der Dá os banhozinhos do sol dele E a boa alimentação Para ele Fornecer a boa alimentação Aí você fica abafado Pensando só em fêmea E colocar remédio Aí o do seu amigo Começa a cantar mais primeiro Porque ele faz todo O procedimento certinho Ele faz todo O procedimento certinho Espero o coleiro cantar Espero o coleiro firmar Para depois chegar a fêmea nele E também ele tem a possibilidade De abrir canto Quando ele já é casado Tá pessoal Com fêmea Então Você que está com o coleiro frio Aí você está abafado E pensando em remédio Aí Remédio não faz o passarinho Cantar não Tá pessoal O que faz o passarinho Cantar é esse aqui Ele puxando lá Também não Isso aqui é que faz sim O seu passarinho cantar Então não esqueça disso aqui Que isso sim Faz o seu passarinho cantar Esse aqui é o melhor Remédio de todos Para fazer o passarinho cantar Boa alimentação Banho de sol A suplementação É só Para você suprir As necessidades Para o passarinho Então o melhor remédio De todos É o manejo O manejo É o melhor remédio De todos Eu quero que vocês Coloquem isso aqui Na cabeça Então compartilhem Com os amigos de vocês Também Para eles serem ajudados Também Então isso aqui É o melhor remédio De todos Isso aqui não é motor Tá pessoal O passarinho não é motor Ele passou seis meses Cantando demais Para quem acompanha O canal sabe Ele passa seis meses Cantando ali E imagina ali Quando ele entra na muda De penas O passarinho sofre Demais Então ele vai passar A temporada dele descansando É normal Tá pessoal Então o que vocês Devem fazer aí O melhor remédio A melhor alimentação É a que você tem de melhor Então forneça uma boa alimentação Para ele Todos os dias pela manhã Um passeiozinho Um passarinho Ele gosta disso aqui Acompanhe o canal Se inscreva no canal Para você ver o desenvolvimento Do coleiro Coringa Esse coleiro aqui E outros coleiros aqui também Que a gente vai levantar eles Mas agora É paciência O primeiro de tudo Que você precisa É paciência Fiquem todos com Deus Eu espero que vocês Tenham assistido o vídeo inteiro E ficaram até aqui Deixem nos comentários aqui Valeu TH Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Meus amigos E até o próximo vídeo